Com a visita técnica, o diretor de fiscalização do DER, João Sá, acompanha de perto todo o processo de pavimentação e instalação das vigas de aço da ponte Alferraix. A obra de duplicação passa para a etapa final, com a adequação das alças de acesso e finalização das três vias nos dois sentidos. Nós estamos fazendo os últimos serviços, colocando o guarda-rodas, colocando a divisa central, que se chama de New Jersey, limpando. Vocês estão vendo aí máquinas trabalhando também na parte dos acessos, que são de restaurar da prefeitura. Também já estão muito agarrados, o serviço está muito bem feito, está andando bastante. O único impedimento que eu vejo nesse momento ainda é algumas casinhas ali na Gino Cunha, ali na altura, de frente ao quartel da polícia militar, tem que sair para passar a avenida, para caber a avenida. Mas é um problema da prefeitura, mas ela já está evitando os esforços no sentido de liberar para poder a avenida passar sem problema. Essa é uma importante obra de mobilidade urbana na capital. O trecho liga a zona sul, tanto a zona leste quanto a zona sudeste, e em sua totalidade tem previsão de entrega até o próximo mês de julho. Nós estamos na fase final. Falando da ponte, a ponte na realidade está praticamente pronta, toda concretada. Estamos aplicando as defensas, após isso nós vamos fazer a pavimentação asfalto. Os acessos já estão na parte final também. Nossa previsão de acesso principais e ponte, pavimentação asfalto, até 30 de junho estará pronta. Legenda Adriana Zanotto